Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Desesperados 3 É isso aí, você que é velho como eu já sabe o que é Desesperados Né, porque é uma franquia relativamente clássica aí nos videogames Que é uma franquia de faroeste, é isso aí De bang bang, como a gente conhece aqui no Brasil Só que não é, não é o Red Dead, não é terceira pessoa É um negócio de jogo tático É um jogo tático, pra quem tá mais acostumado Eu acho que é um jogo famoso, que também não sei Acho que só os velhos também vão conhecer Mas é tipo Comandos Tipo Comandos, é um jogo de visão isométrica assim E você vai controlando aí como se fosse um RPG de turno E que você vai mexendo os seus bonequinhos Cara, é espetacular, vamos mostrar pra vocês verem É sensacional, tô aqui com o demo, tá? Não é a versão completa, é a versão demo que tem aí no Playstation 4 Então, vocês todos podem baixar e jogar aí bonitinhos Então, ok, beleza? Vamos lá, vamos ver se tem em português Eu não sei se tem em português não, viu? Gameplay, tá, isso aqui não precisa Áudio Ó, vamos ver text language Tem em português Ah, não tem, não tem em português Infeliz monte Infeliz monte não tem em português Pelo menos não demo Mas vamos lá, vamos na dificuldade Vamos botar no... Nossa, ó Eu adoro Eu adoro quando os caras fazem isso, cara Você pega um nível de dificuldade E você bota, tipo, pegando fogo e tal É da hora Vamos jogar no... Vamos jogar no normal Faz tempo que eu não jogo Desperados Mas vamos no normal Pra gente dar uma... Uma olhada aqui em como que é o jogo Vamos botar em inglês de novo aqui Show de bola E vamos lá para Desperados 3 Pra vocês verem Cara, eu... Eu adoro esse tipo de jogo Eu joguei um que tinha no PC Saiu faz... Faz pouco tempo Na verdade faz bastante tempo agora Que eu penso Mas era um de máfia Que é do mesmo estilo assim Então era um jogo de máfia Só que era também um jogo de máfia tático e tal Eu acho muito da hora Esse tipo de jogo E é legal ver isso Porque no Playstation 4 até que não tem tanto, né, cara Nos consoles É mais pra PC Que tem esse tipo de jogo, né O de máfia que se chamava Omerta Agora que eu lembrei aqui o nome dele É muito bom E é legal ver que tá saindo agora pro Play 4 também, né Tipo o X-Con O Desperados e tal Vão saindo vários jogos assim De... É... Gameplay tática, né Não só uma gameplay maluca É... E é legal também porque De ter vários temas, né Tem o X-Con que é do futuro Que é com o Alien Tem o Desperados que é no Faroeste Tem ali o Omerta que eu falei Que é um negócio de máfia Então o que você gostar mais Você tem a opção E olha aí, cara Já começa Que bonito, né Não é um Red Dead, óbvio Mas é um estilo visual da hora Cara, cara Você se sente realmente Como se isso fosse o Velho Oeste Olha que da hora, mano Eu... Eu pago muito pau pra esse tipo de arte Eu acho muito da hora E vamos ver Eu não joguei ainda, tá Não joguei Desperado 3 Não sei O que vai acontecer Não sei como é que tá a gameplay O que eles fizeram de mudanças Mas a gente vai acompanhar tudo aqui Alu vivaço Olha lá James Cooper Johnny, você está demorando Vambora Tô bem atrás de você, rapaz É isso aí É isso que ele falou Amarrar os cavalos Olha ali Pegar uma água Tirou o chapéu É legal Parece miniatura, né Não sei se vocês gostam Mas eu sempre gostei muito De miniatura e tal Ele falou que ele vai na frente Pro cara seguir E ficar com a cabeça baixa, né Pra ficar na surdina Então eu sempre gostei muito de miniatura E esse tipo de jogo Sempre me dá essa impressão Me dá a impressão que eu tô brincando Com miniatura Como é muito caro Não sei se vocês já viram Pra comprar uma miniatura Da hora, assim, legal É tipo 300 reais cada miniatura É um absurdo de caro É... E eu acho muito da hora E os jogos me dão pelo menos Essa... Essa segurança Ó Você se mexe Livremente Aqui Aqui no R Você mexe a câmera Da hora Então, ó Da hora, da hora Então vamos mexendo A câmera não me segue? Eu tenho que mexer na câmera? Crouch Crouch é... Crouch é bolinha Ah, tá Ó Ih, ó Tem um cara Tem um bandido lá Vamos lá Esse deve ser o tutorial Use Ah, vai ter o cone de vista do inimigo Beleza Isso aí eu já entendi Isso aí é clássico também Eu tenho um tempo Ah Você viu que o cone vai ficando amarelo E eu tenho um tempo Até que o inimigo me veja Tá, beleza A gente tem que chegar Na surdina do guarda Vamos por aqui Que eu sou inteligente, né? Ó A gente sobe aqui na escadinha Ó E aí E aí Dá pra eu pular lá Peraí 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 Se eu pular aqui Não fiz barulho E aí Tá É pra eu passar pela porta Então, pelo visto, né? Ah, ó Pra mostrar o cone de visão dele Ó Você aperta pro lado Tá vendo? Entendi É no... É no... No touchpad, né? Beleza Já salvamos Legal Vamos lá Temos que seguir aqui O nosso mestre Beleza Pode sair da tela, né? O quick save aí Ficou meio chato isso aí Moeda Isso aqui é lá Ritma, né? Joga a moedinha Pro cara te distrair Da hora Tá Beleza Então a gente tem que vir Distrair o cara Ele tá me vendo Tá vendo? Ui, ele me viu Que bom que o meu amigo Deu uma sarvada agora, né? Olha lá E ele pegou a faca dele Ó Dá pra mexer os corpos Da hora Vai esconder na grama Quer ver? Pô, mas esse last save aí Tá chato, hein? Como é que tira da tela isso aí? Beleza Tirei da tela? Tá bom Vamos lá Tirei da tela, pelo menos Eu apertei o botão de novo É isso que aconteceu A gente não conseguiu usar a moeda Porque eu fiz uma cagada, né? Que bom que tá no normal Showdown mode Opa Showdown mode Pausa o jogo E deixa você planejar As suas ações Por personagem Você pode executar ações Diretamente Ou salvar elas Para um tempo depois Aperte pra cima Pra entrar no modo showdown Da hora Vamos ver então Throw a coin At a horse Tá Então a gente Ah, tá vendo? Eu fico lá Aí eu planejo Eu vou vir aqui E daí eu seguro o L1 Pra jogar a moeda Beleza E Como é que eu faço pra jogar a moeda? E aí? Tá E aí? Como é que eu jogo a moeda? Eu não sei usar Jogar a moeda Tá R1 é pra trocar de personagem L1 Tá Eu passei Legal O jogo não me deu o tutorial De como jogar a moeda E agora? E agora? Pera aí Vamos ver os botões Aiming Então deve ser aqui Ah, achei Beleza Dá pra gente jogar a moeda Aqui no cavalo Tá Beleza Tá Beleza Beleza Entendi E agora a gente Executa o plano Ah lá Tá É isso Throw a coin Era a horse Tá bom A gente vem Ah tá É porque tem que esperar agora Entendi Entendi Então a gente espera Recarregar ali Tá vendo? Ó lá Acho que ela foi ver Será que é agora Que eu jogo? Ah Entendi Ó lá Ó o que vai acontecer Muito louco Muito louco Muito louco E aí? Ela vai acordar aqui ó Tomou um coice Vai lá Vai lá Mata ela Mata ela Mata ela Pô mas aquele bagulho Fica last save ali Meu boss Entendi Da hora Quick save Vamos lá É meio Tipo Com mouse e teclado É muito mais tranquilo De usar né Eu tô me confundindo Um pouco aqui mais Com o controle aqui Mas dá pra jogar Mas dá pra jogar Só que você tem que pegar O cérebro tem que se acostumar né Tá beleza Aqui lá Tá zoom Beleza Legal Dá pra dar o zoom ó Dá pra dar uma visão aqui melhor Da hora não Deixa eu tirar o zoom Que eu vou jogar com menos zoom Aí Aqui dá pra girar a câmera Ah Isso é legal também Tá A gente precisa subir aqui né Acho que aqui dá pra escalar Não é? Beleza Aí gente Nossa É Controlar a câmera É muito esquisito Cara Tipo A câmera não seguir O seu personagem É uma parada Esquisitíssima De entender Sabe É complicado Mas tem que ir pegando a manha né Dá um nó na cabeça Realmente Quando você pode Se mover Ah Beleza Quando tiver Tá vendo O cone de visão Quando ele ficar mais escuro É porque você não tá Você vai tá É Como é que eu posso dizer Você vai tá Escondido Da visão do cara né Porque Vai ter alguma coisa na frente E tal Alguma coisa assim né Vamos lá Pra ver o cone do cara Tá vendo o cone de visão Tá vendo Que eu me escondi ali Tá vendo Que eu tava atrás do bagulho Ele não conseguiu me ver Tá vendo Aí dá pra você ir Vendo O cone de cada um Tá vendo Então de certo Agora a gente Tá com uma Uma moeda lá Ó Isso E sobe aqui Vai Sobe Tá Ih rapaz E aí O que que eu faço agora Tava pular Pular pro outro lugar Ah Olha que da hora Muito louco Tá ligado Eles botaram realmente Novas Novas ações né Que fazem o jogo Ficar bem mais Tem bem mais coisa Pra fazer né É realmente muita tática Que você tem que ter né Tá Beleza Vamos dar o save aqui A gente já surpreendeu o cara Temos que distrair Joga lá a moeda Não Vou morrer Me mata Me mata Que é bom que tem o kick save né Tá aí Mission fail Beleza Vamos lá Dá reset aí pra mim Muito obrigado Tá Vamos pular aqui Eu preciso distrair o outro né Ah entendi Porque o outro tá olhando pra cá Ah Massa 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 Então tem que vir aqui E jogar a moedinha lá Ok Aí ele vai matar esse Com a faca E vai matar o outro Quer ver Olha lá Cara Muito louco Ele não matou Porque a faca Tá no outro Tá vendo Tá Eu preciso arrumar ele Vamos lá Tem que amarrar ele Você pode esconder os corpos Nos arbustos Nas casas Em outros lugares Enquanto eles estiverem Inconscientes É isso aí Então a gente vem aqui Amarra o cara Beleza E agora a gente carrega ele Dá pra jogar ele Será que eu jogo Vamos jogar ele Muito bom Tá ligado Vamos dar um kick save De novo aqui Já que o jogo fica Não gostei desse negócio Do kick save Deve dá pra tirar né Deve ter algum negócio Que fica É meio chato isso ali Tá Vamos lá Gira a câmera A gente vê o que tá acontecendo melhor Vamos dar uma hora Uia Ali eu tive que ser rápido Será que vai ter tipo É pelo visto vai ter ações Tá Eu vou ter que subir É eu já entendi Eu vou ter que subir E derrubar aquela Aqueles barris Barris Na cabeça da galera Ei Não Não Me mata Me mata Por favor Obrigado É da hora Porque é o que o cara Falou antes né O O bagulho que ele falou É verdade né Tipo Um contra um Você dá conta Agora Mais de um cara Já é difícil Cara O mais difícil até agora É realmente Botar a minha cabeça Não Ah Puta que pariu Tá que pariu É É É difícil E tá no normal Mano Imagina se eu tivesse colocado No difícil mesmo Vamos lá Vamos tentar pelo menos Passar o tutorial né Eu tô Legal né A gente tá pegando a manha Ah não Agora a câmera me Ai ai Vamos lá Vamos carregar Já de novo Bom que tem Mano Você tá vendo que É um jogo que vai te incentivar A testar várias coisas Porque dar loading É muito rápido É muito fácil Então é É tranquilo Você fazer uma cagada E voltar Isso é sempre Muito bom né Tá Vamos ver Dá pra eu jogar A moeda daqui Não dá Então eu tenho que jogar Aqui de baixo Tá Então eu teria que tipo Precisa pegar ele né Então seria tipo Aqui Vamos lá Ih rapaz O cara não olhou Vamos dar o kick save Aqui Pra gente não precisar Andar aquela parte Toda de volta E aí Como é que eu vou Aí Agora foi Vai 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 Rápido Nossa senhora hein Essa foi Vamos ver E aqui Você pode highlight Ah beleza Isso aí tranquilo Highlight com L3 Você aperta o L3 Tá vendo Ele mostra todos os objetos Que dá pra você interagir né Vamos girar a câmera Aí a gente pula aqui Pera aí É o mais O que eu tô tendo Mais problema realmente É Interagir com a câmera mano Isso tá difícil Vamos usar aqui Ó lá Caraca É muito massa Quando Quando dá certo Tá ligado Beleza Aí ele vai entrar E vai subir por ali Ó lá Caraca é muito legal Cara Muito legal mesmo Eles inovaram Bastante Tem muito mais coisa Pra você fazer Muito mais coisa Pra você planejar E aqui deve ser um tutorial Pra mostrar as coisas Que tem pra fazer Mas quando você for jogar O jogo mesmo Ele deve te dar Uma liberdade Pra você fazer Deve ter várias Maneiras de você passar Pelas fases Ó o cara quer uma arma Vamos ver Agora vamos ver Como a gente atira Vamos lá Acertar a árvore Ah ele me deu Me deu uma faca Não me deu uma arma Caiu no chão a faca Tá certo né Difícil jogar uma faca Quando eu conseguir Acertar a faca Eu tô pronto Muito louco Muito louco Eu acho que é isso aqui Isso aqui é o tutorial E cara Eu acho que assim Pra mim Me serviu Como eu falei Eu não tinha jogado Eu tô esperando 3 Eu tinha visto as notícias Que ia sair E cara Me deixou muito empolgado Eu quero muito jogar Esse jogo Eu acho que deve ser Bem legal Eu gosto muito de faroeste E é da hora Ver diferente né Olha aí Capítulo 1 O doutor E a noiva Muito legal E as histórias Sempre são boas também É legal de você ver O jeito que eles fazem E o que você tem que fazer Então Eu tô empolgado E eu espero que tenha empolgado Vocês também que assistiram Vão lá cara Comprem Como eu falei Saiu pra tudo quanto é plataforma Então vai lá compra Tem pro PC Tem pro Play 4 Tem pro Xbox Não sei se tem pra Switch Acho que deve ter pro Switch também Mas eu não tenho certeza Tem que dar uma olhada Mas é isso aí cara Desperado os 3 Espetacular Vocês viram aí Cara Realmente é uma evolução Desse estilo de jogo Né Estilo de jogo mais tático Ele não é mais por turno Que nem eu pensava Antigamente ele tinha mais um Um negócio meio de turno Tinha o seu turno O turno do inimigo Agora ele tá bem mais Como se fosse o comandos mesmo Bem mais livre Então ele vai te dar Uma realmente experiência diferente Do Desperados Aí E eu Como eu falei Eu gosto demais Acho muito legal Tanto pelo cenário Faroeste Quanto pelo estilo de jogo Que como eu falei Tem pouco Nos consoles E é legal ver Que cada vez mais Eles estão vindo Pra gente Né galera Mas é isso aí A gente vai encerrando Esse vídeo de hoje por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Junior Video Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também